Muito boa tarde, estamos começando mais um Radar Ao Vivo, transmitido pelo sinal digital da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. E tu pode nos acompanhar pelo teu televisor, tablet, computador ou celular. Tu também pode rever programas já exibidos que estão postados no canal da TVE no YouTube, acessando o site tve.com.br. Passando lá no site da TVE e vendo a listagem dos programas já transmitidos, tu pode ter uma ideia da quantidade de informações que o Radar traz para ti. São vários artistas e bandas do estado, do país e do mundo afora que passam por aqui. Também dá para sacar que a gente não se detém em uma fórmula ou formato. Tem programa temático trazendo para o bate-papo assuntos interessantes que rolam por aí. Ou programas inteiramente musicais, mostrando a grande produção independente do estado e de todos os lugares possíveis. E nessa semana que está começando, não vai ser diferente. Então fica ligado que a gente mostra muita coisa bacana e interessante, pinta por aqui durante toda essa semana. Olha só, hoje nós exibimos uma matéria sobre um espaço aqui em Porto Alegre, onde tu pode jogar alguns games clássicos. Também tem produção musical autoral em clipe independente. E ao vivo, fazendo um som, música como sempre a gente tem aqui, dessa vez com o Mad Blush. Bora de som. As horas voaram, não me toquei, o ônibus passou, não peguei. Será que sozinho na calçada vou conhecer aquele alguém? Bebendo champanhe, pode ser que eu ganhe, um trilho, um carro, fique milionário. Bebendo champanhe, viajo, compro o caso, faço um filme, eu saio, saio do armário. As horas voaram, não acordei. A conta venceu, não paguei. Você me xingou, você me xingou, você me xingou e eu aceitei. Bebendo champanhe, pode ser que eu ganhe, um trilho, um carro, fique milionário. Bebendo champanhe, viajo, compro o caso, faço um filme, eu saio, saio do armário. Agora tô tonto, já não reconheço, tô vendo muita gente, mas ouvindo só texto. Me dá essa taça, a bebida acabou, tá na hora de ir embora, você vacilou. Bebendo champanhe, pode ser que eu ganhe, um trilho, um carro, fique milionário. Bebendo champanhe, viajo, compro o caso, faço um filme, eu saio, saio do armário. Bebendo champanhe, pode ser que eu ganhe, um trilho, um carro, fique milionário. Bebendo champanhe, viajo, compro o caso, faço um filme, eu saio, saio do armário. Saio do armário. Saio do armário. Saio do armário. Bom, agora tu te liga numa matéria que fala sobre uma nova proposta de entretenimento na noite de Porto Alegre. sair para jogar um videogame, um espaço onde rolam diversos games de última geração disponíveis para os frequentadores. E assim também rolam também clássicos do game e fliperama dos anos 80. Confere a reportagem do Giga Narciso. Jogar videogame desenvolve raciocínio lógico, tolerância a frustrações e a coordenação motora. E os clássicos fazem sucesso até hoje. Acompanha no radar uma galera que é ligadaça em games. Eu sempre tive vínculo com videogame, desde o Atari, desde o moleque, assim, aquela coisa do computador, do MSX, quando tinha que fazer programação em basic, tinha uma fitinha cassete, os ruídos da fita cassete eram os dados ali para carregar os jogos. Então, nessa fase, assim, mais moleque, a gente devorou tudo o que foi tecnologia nesse sentido. Hoje, nos jogos atuais, é o GTA e os futebols do Play, assim, que é o que eu mais curto. Qual é o estilo que tu mais gosta de videogame? RPG, estratégia, plataforma. Na verdade, eu não tenho um gosto específico. Jogo de futebol, estratégia, tiro, mais no Play 2, né, que eu jogo mais no Play 2 hoje. E o computador também, jogo de tiro no computador. Eu gosto de jogos de luta, alguns. E terror, assim, eu acho legal. Dependendo. Quais são os que tu considera os maiores clássicos da história do videogame? Ah, Mortal Kombat, do Nintendo, Mario, que é um clássico. O Street Fighter também, outro clássico. E eu gosto também do 64007. Acho que qualquer jogo do Nintendinho, Mega Man, Super Mario Bros. Super Nintendo tem vários também, como Super Mario World, Mario Kart, Sonic, Master System ou Genesis, Mega Drive. Do Knookin. E o que que tu tá jogando hoje? Atualmente, X-Con, Enemy of the Knows, Uncharted 3, Pokémon, obrigado. E Hotline Miami. Tu joga bastante videogame? Sim, né? Tem que aguentar o calmo aí. Sim, jogo. Por que sim, né? É, por causa do Calvin, né? Meu noivo, daí tem que jogar, né? Ele joga muito no jogueiro, né? É, o dia inteiro, final de semana, né? Sempre tem que... Como é que tu faz pra interagir com ele, cara? Tem que jogar, né? Formei em análise de desenvolvimento de sistemas. Mas, inicialmente, eu tava querendo um curso pra desenvolvimento de jogos. Mas eu, como o mercado também é complicado pra essa área, então eu resolvi me focar mais na área de desenvolvimento, que era isso que eu gostava, mais na parte matemática e programação, né? Então, eu sabia que com esse conhecimento eu poderia subir o nível pra desenvolver jogos. Depois dessa parte, depois de me formar, eu comecei a fazer especialização de jogos na PUC. Como os jogos, geralmente, trabalham com metodologias nórdicas, metodologias gregas, é uma coisa que é muito comum entre jogos, né? Deuses, essas coisas. Então, a gente resolveu fazer um... usar um pouco do lado da religião brasileira, afro-brasileira, e trabalhar com os deuses que estão no nosso cotidiano, né? Seriam os orixás em si. E com essa ideia, a gente começou a partir com criatividade de criar... criar deuses... Opa, desculpa. Criar poderes sobre esses deuses. Cara, e como que surgiu a tua paixão pro videogame? Quais foram os primeiros jogos que tu te lembra? Cara, começou com 5 anos de idade, no computador, jogando Mortal Kombat. Super sem violência, né? Mas tudo bem. Então, eu me lembro que o meu pai, ele saiu pro serviço e deixava anotado no computador como escrever pra acessar os jogos. E aí foi, eu comecei a ter a vontade de... Bah, comecei a jogar e comecei a querer fazer os meus próprios jogos. Desde aquela idade, eu me foquei pra aprender a seguir esse caminho mesmo. Acho que os jogos do passado, eles primavam pela criatividade, né? Os gráficos não eram tão bons e tudo, mas a jogabilidade e as funções e os próprios objetivos, Acho que eles eram mais criativos. Hoje, tu conta uma grande história, assim, e o próprio jogador, ele interage muito com o game, assim. Mas acho que tudo é uma evolução. Acho que quando é um passatempo, quando é um lazer, tudo rola, tudo é bacana. O mais retrô, a tecnologia, assim. Eu acho que, assim, o que é legal é... Eu sou pai, tenho um filho de 3 anos, assim. Então, no momento que eu tô inteirado com essa tecnologia, eu sei os limites pra impor pro meu filho, sabe? É um jogo violentíssimo, não é? É um jogo pra uma criança jogar. Se tu tá alheio a tudo isso, tu não tem condições de mensurar pra saber quais são os jogos que o teu filho tá usando, né? Se isso tá fazendo bem pra ele, se isso não tá fazendo bem. Acho que tudo que é feito com equilíbrio acaba sendo saudável. Os pais têm que ensinar o moleque a achitar uma bola, brincar de esconder. Tudo que é lúdico, ele é interessante. Acho que cada jogo tem a sua peculiaridade. E o legal é que é o seguinte, né? A maioria do adolescente, a maioria do cara que brinca com videogame, ele não faz isso sozinho. Hoje a gente tem muito essa conexão virtual. Tu tá em casa, teu amigo tá no outro lugar, tu tá jogando um contra o outro, no futebol, por exemplo. Mas a minha geração, ela tinha essa coisa de estar junto. De um dia tu vai pra tua casa, outro dia na casa do teu amigo, etc, etc. Então, a convivência e criar um vínculo com uma pessoa que tem, digamos assim, os mesmos gostos de game que tu é, de certa forma, uma associação positiva no sentido de tu formar amigos, de tu ter assuntos. Por mais que sejam banais e por mais que seja lazer, são coisas legais. A gente tem que ter um tempo pro ócio também, porque senão o estresse começa a pegar e daí o bicho pega, né? Rápido intervalo. Daqui a pouco o radar tá de volta com mais som do Mad Blush e mais cositas legais. Não sei daí.